Todo mundo entende que TikTok hoje em dia é uma realidade e que não tem como você fugir ou fingir que não existe. Essa parada tomou conta da internet como um verdadeiro vírus desenfreado porque a fórmula em si do TikTok é muito simples. Sou vídeos de uma duração muito rápida que na maioria das vezes são muito fáceis de se fazer. E a resposta do público é tão grande que é muito fácil de você ter a vontade de fazer um TikTok. Justamente porque você também pensa que você consegue fazer igual ou melhor que aquele TikToker que é muito famoso. Só que a realidade é meio fora disso. Muito fora. Como qualquer coisa muito famosa ela também é muito odiada mas o TikTok em específico parece que parte da internet inteira odeia ele de uma forma muito grande e isso virou até um meme de certa forma. Existem páginas e vídeos muito famosos de influenciadores e por mais que isso seja parcialmente verdade tem motivos que eu acho muito piores do porquê que o TikTok é uma plataforma horrível e porquê que você não deveria usar ela. Então pega sua pipoca, não esquece de se inscrever e dar like que isso me ajuda demais, é sério. E bem-vindo ao TikTok aos olhos de uma pessoa que odeia a plataforma. Quando o TikTok lançou em meados de 2017, 2018 ele era uma plataforma que aos olhos do público era bem boa até porque se consistia basicamente em uma zoeira infinita e eterna com todo mundo ao mesmo tempo dentro de uma plataforma. Uma falecida trend do Pretty Boy Swag ou fazendo duetos por cima de memes que começaram por lá como o meme do I Wanna Be Tracer. Só que o que aconteceu com o TikTok que toda essa imagem é completamente inexistente nos dias de hoje? Simples. Ele cresceu. Um vídeo que eu fiz um tempo atrás que eu falava um pouco sobre porquê que youtubers saem da plataforma uma hora ou outra por incrível que pareça, por mais que os vídeos não tratem da mesma assunto eles são completamente parecidos e por incrível que pareça, o mesmo motivo do porquê o YouTube se tornou uma plataforma horrível é o mesmo motivo do porquê o TikTok também se tornou uma plataforma horrível. No YouTube o que tornou ele uma plataforma ruim foi a quantidade imensurável de empresas que entravam todo dia dentro do YouTube que criavam seus canais para poder divulgar suas marcas sem ter que pagar por isso. Isso fez com que aquele sentimento de comunidade que antes era o diferencial do YouTube fosse completamente obliterado por canais que pagam apresentadores para apresentar um conteúdo sem alma. E não necessariamente empresas foram o motivo pelo qual tornou o TikTok uma coisa horrível mas em si o que as empresas causaram no YouTube. Essa constante entrada de empresas no YouTube acabou causando ele que toda a comunidade que ele tinha formado morresse de pouco em pouco por conta desses canais que cresciam estupidamente no YouTube. Justamente a morte da comunidade é o que tornou o TikTok uma plataforma horrível. A comunidade do TikTok era muito fundada em cima do humor. Eu poderia facilmente classificar o TikTok como um compilado de memes infinito colocado dentro de uma plataforma naquela época. Mas assim que ele foi começando a crescer rapidamente por conta da popularidade da plataforma o pessoal underground que usava aquela plataforma foi lentamente parando de usar ela justamente porque ela estava perdendo aquela cara de aplicativo de humor. Isso tornando um app completamente dominado por pessoas cada vez mais desesperadas para ganhar clique em cima de coisa fácil de se fazer. Porque as pessoas finalmente começaram a anotar que dava para ficar famoso usando o TikTok. Assim que a primeira pessoa ficou famosa no TikTok era óbvio que ia aparecer pelo menos 20 pessoas para fazer a mesma coisa que essa pessoa famosa fez. E era meio natural que isso ia acontecer porque acontece em todas as plataformas incluindo no YouTube por mais que em escala menor porque até o vídeo mais genérico do YouTube é infinitamente mais difícil de se fazer do que qualquer TikTok. Por mais que existam as exceções. Só que o problema é que essas exceções não têm 10% do apoio ou muito menos fração do alcance no nível que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa têm. Em março de 2020 foi vazado um documento a respeito do TikTok que dizia que existia um suposto filtro de pessoas feias, caiu na mídia e foi exposto. De acordo com jornais o TikTok tinha ativamente metido o dedo no algoritmo da própria plataforma para tentar censurar e diminuir o alcance de pessoas com características feias, pobres e pior ainda, deficientes. O que olhando agora se reflete muito facilmente em como a gente vê a aba inicial do TikTok quando você não tem uma conta e o algoritmo não filtrou nada da sua escolha. Página inicial que para método de comparação é equivalente ao em alta do YouTube só que um pouquinho mais agressiva. Só um pouquinho. Challenges tomaram conta da página inicial do TikTok por muito tempo e continuam até hoje mais ou menos assim como as próprias dancinhas que a plataforma é tão famosa por ter só que ao contrário das dancinhas que só são inofensivas e apoiadas pelaquela métrica de beleza que o TikTok tem as challenges são coisas extremamente assustadoras. Tudo começa com challenges bobinhas de dancinhas e desafiozinhos que são inofensivos até que alguém tenta fazer alguma coisa mais ousada e estoura fazendo isso. E assim as pessoas criam o pensamento de que quanto mais ousada e mais perigosa as coisas que eles fizerem nas challenges for mais certo vai dar e mais cliques e views eles vão ganhar até que chega no ponto onde as pessoas literalmente morrem fazendo o TikTok. Só que não tem como colocar a culpa disso no TikTok até porque no YouTube tem muito disso também e o próprio Everson Zoio é o exemplo perfeito disso. Porém diferentemente do YouTube que pelo menos tenta ativamente parar com esses desafios e censurar esse tipo de pessoa que tenta fazer essas loucuras justamente para não propagar não faz nada a respeito desse tipo de desafio que é extremamente nocivo não só para a comunidade mas para a vida das pessoas que usam o próprio aplicativo. Mas que ao mesmo tempo é muito rentável para eles porque junto com as danças é justamente o que mais dá clique e like para aquele algoritmo bizarro que o TikTok promove. Algoritmo. Toda rede social ou plataforma tem um algoritmo que justamente vai te ajudar e que analisa tudo o que você gosta para poder te recomendar mais coisas que você gosta. Baseado justamente no que você assistiu e no quanto você assistiu para poder te oferecer a melhor experiência no site possível. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, todos eles têm esse tipo de algoritmo e na maioria das vezes é baseado em cookies ou coisa desse tipo. Só que no TikTok é muito diferente porque ele justamente é tão agressivo ao ponto de ele ser acusado nos Estados Unidos e ameaçado de ser banido por justamente estar roubando muita informação enviando para algum lugar que ninguém sabe, o que é uma facada gigantesca na sua privacidade e que para você simplesmente criar uma conta no TikTok você tem que preencher um contrato que é uma das piores partes de todo esse aplicativo. De todas as discussões que eu já vi sobre o TikTok, sem dúvidas uma das partes que eu mais ouvi falarem sobre como o TikTok lida com as suas propagandas e como eles são tão abusivos nos termos de contrato que eles pedem para você assinar se você quiser usar a plataforma. Ao ponto de nos termos de serviço eles se derem o direito de usar a sua imagem independentemente de quem você seja para poder fazer propaganda e não precisar te pagar para usar a sua imagem. Como foi o caso que aconteceu com o Mr. Paladoful alguns meses atrás que ele não só teve o conteúdo dele do TikTok roubado como alguém da equipe de marketing ativamente entrou no canal dele, baixou um vídeo dele e colocou como se fosse um TikTok para fazer propaganda para outra plataforma como se aquilo fosse ele gravando um TikTok quando na verdade era um vídeo dele. O pior de tudo isso é que na teoria eles estão certos. De acordo com o termo de serviço do TikTok quem assina para poder participar e entrar dentro da plataforma tem que ceder todos os direitos de imagem dele para o TikTok usar da forma que ele quiser. E por mais que seja imoral você fazer esse tipo de coisa, não está errado, muito menos é crime. Justamente porque está escrito lá e você assinou aquilo e eles escrevem lá justamente porque eles sabem que ninguém lê aquilo. Para tudo isso olhando para o TikTok em si eu não consigo ter raiva das pessoas que criam conteúdo para lá. Você julgar um conteúdo por ser ruim é muito mais complexo do que só isso porque para você não gostar de uma coisa não necessariamente faz com que ela seja ruim mas sim que você só não gosta daquilo. E o TikTok sim é uma plataforma com muita coisa interessante que se você não tem tempo ou só gosta de vídeos rápidos ou que não tem 20, 30 minutos sim é uma plataforma perfeita para você. Mas para quem olha de fora vê uma plataforma que mistura superficialidade a supervalorização do corpo do Instagram com o conteúdo rasa e mal feito do YouTube e a carência por like das pessoas no Twitter. Tudo em uma única plataforma. Mas a realidade é que todas essas três plataformas têm esse tipo de característica só que em níveis diferentes. Porém no caso do TikTok é bem mais evidente porque justamente cresceu de uma hora para outra usando tudo isso que é tão odiado em todas as outras plataformas que acabou se informando a imagem do TikTok como uma das piores plataformas que já existiram. Quando na verdade atrás de todos aqueles vídeos de pessoas desesperadas por Clixoom tem realmente um conteúdo que é decente e gostoso de se consumir de verdade mas que são macetados para essa plataforma que destrói e promove propositalmente esse tipo de conteúdo inútil e vazio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido o meu ponto de vista sobre toda essa plataforma do TikTok. Se você quiser me ajudar com um like e se inscrever isso vai me ajudar demais. E eu acho que eu vejo vocês outro dia. Se cuidem.